Boa tarde, presidente, boa tarde, colegas vereadores, boa tarde a todos que nos assistem aqui. Eu quero aproveitar esse tempo que eu tenho aqui para falar algumas coisas que realmente vêm acontecendo. Algumas bocas alugadas, como bem diz aqui o vereador Almir, tentam aqui a todo momento desqualificar o meu debate, tentam desqualificar a CPI ou tentam, de certa forma, até desqualificar a minha forma crítica aqui com relação ao governo. Eu não gosto de usar muito a palavra oposição, porque toda vez que me falam em oposição parece aquela oposição burra. Então não tentem desqualificar e nem achar que eu aqui estou fazendo uma oposição revanchista, ou pior, dizendo que pelo fato de não ter experiência, sou influenciado pelo vereador Jovino. Com todo o respeito que eu tenho pelo senhor, eu tenho uma coisa chamada personalidade, cada um constrói a sua história, tanto que quando chegamos a esta casa eu deixei bem claro a ele. O senhor construiu a sua história, está construindo e eu vou construir a minha história. A minha história é simples, é a história de quem quer resolver as coisas, de quem olha e vê errado, e não vou me calar de forma nenhuma. Se por muitas vezes cobro, e cobro muito aqui, de algumas secretarias, especificamente a CETERB, é porque não tem nem como negar os vários e vários erros que lá acontecem, e eu espero que se justifiquem e que façam o que tem que fazer. E eu vou fazer o meu trabalho aqui, que é fiscalizar, propor boas leis, é para isso que eu vim aqui. E isso eu não vou deixar em momento algum, que tentem me rotular como uma oposição revanchista, ou um moleque influenciado por alguém. Então, com todo o respeito que eu tenho, não tentem me desqualificar, porque isso não vai acontecer. Continuarei, continuarei sim fazendo críticas, continuarei, continuarei sim investigando, incomodando, para que as coisas da cidade avançam, porque o que eu quero é o melhor para a nossa cidade. O que eu quero é ir para isso que eu vim aqui, para trabalhar em prol da nossa cidade. Então, não tentem colar rótulos em mim, porque não vai colar, porque aqui tem um trabalho de muita seriedade, de muito trabalho. Quero, obviamente, aproveitar o tempo que me resta, e para homenagear aqui, sábado será o aniversário da nossa cidade, cidade que eu tenho muito orgulho, e tudo que eu tenho, devo a esta cidade. Eu sei que o nosso país atravessa uma grande crise política e econômica, e a população enfrenta, sim, às vezes, um embate que não sabe se acredita nas melhorias, se duvida das novas possibilidades, e a crise afeta todo mundo, estados, municípios, e não deixa aqui também Blumenau de fora, esse cenário não é diferente. Eu sempre vi a nossa cidade sobre o olhar de um morador. Agora, em pouco mais de oito meses, eu tenho a incrível experiência de ver a nossa cidade sob a perspectiva de um vereador. E tenho a oportunidade de fazer diferente, e a responsabilidade de, acima de tudo, das divergências partidárias em prol da coletividade. É para isso que eu vim para cá. E agora é o meu dia, é a minha vontade, é a minha forma de trabalhar pela nossa cidade, em contato diariamente com as pessoas, nas cidades, aqui nos bairros, desculpa, ouvindo os problemas com regulação fundiária, saúde, educação, transporte coletivo, visitando ruas que muitas vezes foram esquecidas, vereador Adriano, pelas gestões anteriores e por esta atual também. Não faço aqui discriminação por partido político nenhum. Todas as gestões muitas vezes erraram, e erraram muito com a nossa cidade. Então, ao longo dos anos, o nosso município esteve, sim, constantes a desenvolvimento, crescimento, tornando referência em muitos outros setores, mas também enfrenta dificuldades. E, diante disso, não podemos nos calar, não podemos nos conformar. Esse é o presente que nós temos que dar à nossa cidade, de não nos conformar aos erros que aí estão. Então, cobrem atitudes de mudança, cobrem trabalho sem assistencialismo, sem clichês políticos, sem esquema do jeitinho brasileiro, seja nos bairros, seja no centro, seja nos morros, queremos melhorias para todos. Então, o que eu desejo realmente é parabéns para todos que fazem dessa cidade um exemplo de superação e de trabalho. Afinal, aqui moram blumenauenses de coração, de história, e nessa cidade que precisamos confiar para que os próximos anos sejam muito melhores. Parabéns à nossa cidade, parabéns ao nosso povo, parabéns à nossa gente, que, acima de tudo, a cada dia prova que quer melhorar e melhorar muito a nossa cidade. Obrigado. Obrigado. Obrigado.